Música Desce, 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 desce e me enlouquece Deixa acontecer Sobe, 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 sobe e me estremece Me enche de prazer Desce, 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 desce e me enlouquece Deixa acontecer Sobe, 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 sobe e me estremece Me enche de prazer Quando o DJ toca o tambor, ela desce, desce, desce Quando o DJ toca o tambor, ela sobe, 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 sobe Desce, mexe, quebra, faz tudo, me enlouquece Ela na boate, ela sobe, ela desce Me deixa louco com o seu dedo na boca Garota top, toda linda, toda boa O uísque é de buchão, tu tá ligado Não é de bobeira, nem é de mandar recado Quando ela dança, o baile todo agita Louquinha é de chão, dá o uísque, entra no clima Desce, 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 desce e me enlouquece Deixa acontecer Sobe, 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 sobe e me estremece Me enche de prazer Desce, 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 desce e me enlouquece Deixa acontecer Sobe, 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 sobe e me estremece Me enche de prazer Quando o DJ toca o tambor Ela desce, desce, desce Quando o DJ toca o tambor Ela sobe, sobe, sobe Desce, mexe, quebra, faz tudo, me enlouquece Ela na boate, ela sobe, ela desce Me deixa louco com o seu dedo na boca Garota top, toda linda, toda boa O whisky red, o chondão, tu tá ligado Não é de bobeira, nem é de mandar regado Quando ela dança, o baile todo agita Louquinha de chondão, esquenta, entra no clima Desce, 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 desce Desce, me enlouquece Deixa acontecer Sobe, 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 sobe Me enche de prazer Desce, 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 desce Desce, me enlouquece Deixa acontecer Sobe, 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 sobe Me enche de prazer Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vía, vai Vía, vai Tchau Vía Obrigado.